Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carol e escrevo num blog que se chama Linda de Bonita se inscreve com y.com.br Arrasta a cadeira neguinha, tá começando mais um vídeo e tá sendo feito com muito carinho pra você, vem! Como vocês já devem ter visto no título do vídeo, hoje eu trago pra vocês um vídeo de recebidos Eu não costumo fazer esse tipo de vídeo aqui no canal, porque eu prefiro receber os produtos, testar a proposta que ele me oferece e trazer o resultado pra vocês Mas eu recebi tanta coisa bacana este mês, que eu fiz, não, eu vou compartilhar com as meninas e é por isso que eu estou gravando este vídeo de agora Eu quero começar mandando um beijo especial pra Itália, pra minha amiga Giovanna, que me presenteou com os 5 brincos da loja dela Aqui em Salvador, ela tem uma joalheria que se chama Goldman E, gente, vocês que acompanharam o vlog, vocês puderam ver que eu fui na casa dela, conheci a mãe, conheci a tia, conheci a cunhada, o irmão, o pai, a sobrinha Eu fui muito bem recebida e eles, com todo carinho do mundo, me presentearam, gente, com essas maravilhas que eu vou mostrar pra vocês aqui agora Antes, eu quero dizer pra vocês que aqui embaixo, no box de informação e lá no blog também, eu vou deixar todo o contato da Giovanna Caso seja do teu interesse, entrar em contato com ela pra viabilizar, revenda, comercialização destes produtos Fiquem à vontade, podem falar com ela, falarem meu nome, porque eu tenho certeza que ela vai te auxiliar pra que você aumente a tua renda Ou pra que você faça uma parceria Então tá aqui no box de informação, contato da Giovanna e também lá no blog, tá bom? Ficou claro? Que bom! Eu quero começar mostrando este brinco maravilhoso, que faz parte da coleção, deste mimo que ela me deu Eu amei este brinco Ele não pesa nada, absolutamente, gente, super levinho, bem delicado Eu amei de verdade este brinco Ela me mandou também Ela me mandou não, ela escolheu pra mim este par de brincos aqui também Que eu já usei, amei Muito bom, gente, muito lindo Bem delicado, não pesa nada Acho que assim de lado fica melhor, né? Pra que vocês visualizem Amei, amei de verdade Este daqui, quando eu vi logo, eu fiz Meu Deus do céu É lindo demais, olha que fofo Ele é... Se você puser ele de cabeça pra baixo Ele imita uma interrogação Ele fica meio que um gansozinho E ele tem Uma proposta bem bacana de leveza e delicadeza Tudo junto e misturado Muito lindo, eu amei de verdade Muito obrigada Ela me mandou também, gente Este daqui, ó Que tem esta cor linda Quando eu conheci o meu marido, eu estava usando um vestido nesta cor aqui Eu amo esta cor E é um verdinho que imita também Lembra muito o azul turquesa Então é aquela cor meio que indefinida Você não sabe se é um verde claro Ou se ele é um tonzinho de azul turquesa Eu amo esta cor Quando eu vi, eu fiquei apaixonada E ele é muito delicado Envolvido com este detalhe aqui, ó Que prende esta bolinha Muito lindo, né? Este daqui, gente Quando eu vi, eu me encantei Me encantei Olha só, que lindo este Ele tem uma pedrinha Em formato de coração E se eu não me engano Esta pedra é zircone, gente Ela é muito linda Linda demais Muito, muito linda E ela tem Ela vai mudando assim de cor Eu amei Muito delicado E muito chique, eu achei Giovana, meu amor Muito obrigada Que Jesus lhe abençoe Eu gostei demais, viu? Que Jesus possa Devolver pra você Todo esse carinho em dobro Que você tem por mim Obrigada, Dona Melri Dona Guilmar Cássia Agabe Seu Eudes Ao irmão dela, Jorge Muito obrigada a vocês Pelo carinho ao qual eu fui recebida Por tudo De verdade, viu? Ainda falando de Dona Melri Que é a mãe da Giovana Eu quero apresentar pra vocês Este produtinho Que ela me presenteou também Que é um sabonete líquido facial E ele, gente Tem ficado num box Do meu banheiro Porque assim que eu termino De esfoliar O meu rosto Com um produtinho baratinho Que tem na Avon É um esfoliante verdinho Super refrescante Então assim que eu termino De esfoliar meu rosto Eu venho com este Sabonete Líquido E vou limpando Eu sinto que ele dá Uma veludada na minha pele Tudo de bom Muito bacana Muito obrigada, Dona Melri Um beijo grande pra vocês Gente Aí eu recebi Muita coisa de cabelo Este mês Por isso que eu achei Interessante vir Dividir com vocês Neste vídeo Eu quero apresentar Pra vocês Esta proposta aqui Eu recebi do Milton É um Defense Plex Platino Da Loon Cosmetics Este produto aqui Ele funciona como Um tratamento Na química Isso mesmo Quando você for Aplicar a química Você deve misturar 10ml deste produto Em qualquer química Que você for fazer E ele vai agir Como um protetor Da fibra capilar Tem uma proposta Bem bacana E eu estou doida Pra usar Tem um cheiro Maravilhoso Gente Depois eu vou perguntar Pro Milton Se eu tenho como Usá-lo Como borrifador Só pra fixar O cheiro nos fios Que é tudo Que a gente precisa A gente que usa Ele me mandou Também Esta escova progressiva Emeliz Da Loon Cosmetics Também E ela não precisa Fazer escova Você seca apenas Com o jato quente Do secador E passa a prancha 20 vezes Em cada mecha Muito boa Diz que é compatível Com todas as químicas Eu vou experimentar E vou trazer Em resenha Pra vocês Achei bem legal E por fim Ele me mandou Também Este spray Aqui Que é um spray Hidratante De tratamento Ele age Como um antiquebra E promove A densidade Dos fios Estou muito curiosa Pra testar E vou trazer tudo Em resenha Aqui no blog Pra vocês Tá bom Vocês lembram Da Josiane Ela me mandou Também Alguns produtos Desta vez Eu escolhi Produtos Pra cabelos cacheados Pra poder resenhar Pra vocês No cabelo de Lalai Que algumas de vocês Me pedem bastante Pra falar sobre Cabelos cacheados Ela me mandou Este produtinho Aqui Da Lids Care Que é para cabelos cacheados Aqui é uma máscara hidratante Com manteiga de carité Óleo de coco E aloe vera Eu amei a cor Gente Tem um cheirinho Bem legal Ela está usando Eu tenho curtido E breve Terá a resenha Aqui do canal Pra vocês Tá bom Aí ela me mandou Também O ativador De cachos Eu não sei Se vocês vão conseguir Visualizar Mas ele já está Mais ou menos Aqui assim Nas letrinhas Porque eu tenho testado Nos fios dela E eu tenho achado Bem bacana Também é de extrato De águas marinhas E aloe vera Este é o ativador De cachos Da Lids Care Soul Obrigada Viu Josi Por fim Gente Eu quero apresentar Pra vocês A máscara de alto impacto Também Da Lids Care Ela disse que isso Vai dar Um brilho Gente Muito bacana Nos meus fios E eu estou muito ansiosa Pra poder testar E vir resenhar Pra vocês Bem legal Tem um cheirinho De rosas Assim Bem acentuado Bem gostoso Mesmo Aqui Deixa eu ver É indicado Para cabelos fragilizados Por processos químicos Promove reparação Intensiva E ultra hidratação Bem bacana a proposta Então eu vou testar E vou resenhar Pra vocês Aí eu ganhei também Esse Magic Mask Que é uma máscara Da Forever Lids 3 minutos É uma máscara líquida De hidratação E nutrição Tem 30ml E é outro produto A ser resenhado Aqui no blog Ela tem uma dor Também Esse produtinho Aqui Que é uma máscara Líquida Da Lids Care Também Que é o Magic Dand Acho que é assim Que se pronuncia É de macadâmia Queratina E seda É uma máscara Instantânea Isso mesmo 35ml Estou doida Pra poder testar E vir resenhar Pra vocês Eu tenho outros produtos Também pra buscar Na caixa postal Mas eu quis adiantar Trazer logo esses Pra eu poder Dar uma organizada Na casa Senão fica tudo Esperando postagem E gravar Pra poder trazer Pra vocês Espero de verdade Que vocês Tenham gostado Do vídeo Obrigada Pela companhia Boa Um beijo Daqui Aí Nesse coração Bom Do outro lado Fiquem com Deus Sempre Não esqueçam Que eu sou Carol E que eu me Despeço Sempre Pedindo que o meu Senhor Abençoe Teu lar Te permita Voltar Sempre que você Quiser E puder Fiquem com Deus Meu amor Tô indo Um beijo Grande Fui Tchau Tchau